Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Pró-Matemática, eu sou o professor Thiago e hoje eu trouxe aqui uma aula sobre equação exponencial. Sabe o que é uma equação exponencial? Sabe resolver equação exponencial ou não? Tá precisando aprender? Então vem cá, não sai desse vídeo não. Então vamos lá gente, só antes de começar essa aula, se você é novo aqui no canal, me dá essa moral, se inscreve aqui no canal e se você gostar dessa aula, mas só se você gostar, curte, faz um comentário legal, tá bom? Então vamos lá gente, vamos lá pra aula aqui. Equação exponencial. Bom, antes de começar a explicar o que é uma equação exponencial é importantíssimo que você conheça todas as propriedades de potenciação. Potenciação de números inteiros, números racionais, todas as propriedades envolvendo potenciação. Você tem que dominar o assunto potência. Se você não sabe nada, não lembra, vou deixar um videozinho que precisa assistir, tá bom? Você assiste lá e depois volta pra cá, tá ok? Tranquilo? Então vamos lá. Agora vamos lá pra equação exponencial. Definição, uma equação exponencial é toda equação que apresenta a incógnita, a variável, no expoente de uma ou mais potências de base positiva diferente de 1. Então gente, pra ser uma equação exponencial tem que ter a base positiva diferente de 1, beleza? E lá em cima no expoente tem que ter uma letra, uma variável, pode ser uma ou mais, tá bom? Exemplos aqui, ó. 5 elevado a x é igual a 25, equação exponencial. Ó, duas variáveis, tá vendo? 9 elevado a x menos 3 elevado a x é igual a 6. Professor, lá do outro lado não precisa ter variável não? Não precisa. Pode ter? Pode. Tá bom? 2 elevado a x mais 1, pode ter a soma de uma variável com número? Não tem problema nenhum. É igual a 0,5. Pode ter número decimal? Pode. Pode ter fração, não tem problema nenhum. A base tem que ser positiva e diferente de 1. Fora isso, pode sim. Bom, agora vamos pra resolução. Como é que eu resolvo uma equação exponencial? Já sei o que ela é, agora como eu resolvo. A ideia é o seguinte, ó. Você vai ter que dar um jeito de, dos dois lados da igualdade, colocar com a mesma base. A base vai ter que ser igual, ó. Se a base do lado de cá for igual à base do lado de lá, a gente cancela essa base e diz que esse expoente é igual a esse expoente. Então esse é um método de resolução. Você iguala as bases e aí você elimina elas naturalmente usando só os expoentes. Quer ver? Vem cá. Preparei aqui quatro exercícios pra você aprender. Com esses quatro aqui, você consegue resolver quase que todos os exercícios de equação exponencial, tá bom? Então vamos começar primeiro aqui a resolução do primeiro aqui. Deixa eu só ver se tá tudo certinho, enquadrado. Perfeito. Tá certinho, tá aparecendo na tela. Tá. Então lá, letra A aqui da primeira equação. 64 elevado a x é igual a 256. Bom, a ideia que eu falei é fazer com que essa base do lado de cá, do lado esquerdo, seja igual à base do lado direito. Ela tá igual? Não. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ter que dar um jeito. Por isso que você tem que conhecer potência. Por exemplo, 64 e 256. O que eles têm a ver? Bom, um aluno que já tá, né, maceteado ali com potência, ele já sabe o que o 64 é e o que o 256 é. Mas a gente aqui, vamos fazer devagarzinho. Bom, 64, se você não souber que potência é o 64, a gente fatora. Professor, 64 não é 8 vezes 8? É, é 8 vezes 8. Até posso pensar assim, mas vamos reduzir pra menor base possível. Peguei o 64 e fatorei. Decompus em fatores primos. Dividir, deu 32. Dividir, vou achar 16. Dividir por 2, acho 8. Divido por 2, acho 4. Divido por 2, acho 2. Divido por 2, acho 1. Ou seja, 64 é o 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, o 64, eu vou escrever ele dessa forma. 2 elevado a 6. Tranquilo? Professor, poderia escrever 8 elevado a 2? Podia, né? Só que aí você tinha que dar um jeito de fazer o 256 virar um 8 elevado a alguma coisa também. Tá ok? 2 elevado a 6, esse carinha aqui é o 64. Só que ele tá elevado a x. Então, eu botei um parêntesesinho aqui e elevei ele a x. Beleza? Ó, 64 elevado a x. É igual a 256, gente, você vai fazer a mesma coisa. Você vai fatorar aqui. Todo número natural, ele pode ser decomposto em fatores primos. Você divide por 2, por 3, por 5, por 6. Todo número natural pode ser decomposto em fatores primos. Então, no 256, se você fatorar, ele vai ser o 2 elevado a 8. Beleza? Tranquilo? Confirme, hein? Confia, né? Então, se você fatorar, fica 2 elevado a 8. 2, 2, 2, 2, repetidamente. Bom, propriedade da potência. Quando eu tenho uma potência elevada a uma outra potência, a gente conserva a base e multiplica esses dois expoentes. Então, ficaria 2 elevado a 6x. É igual a 2 elevado a 8. Pronto. O princípio básico aqui da resolução é igualar as bases. Pronto. Cheguei. Eu resolvo a lei as bases. Cancelo as bases e uso apenas os expoentes. 6x é igual a 8. Temos que x é igual a 8 sobre 6. Professor, posso deixar a resposta assim? Pode. Mas o aluno esperto sabe que no gabarito da questão, ela vai estar simplificada. Então, a gente pode simplificar ela por 2. Tanto o numerador quanto o denominador. E a gente acha na forma mais simples possível. 4 em cima, 3 embaixo. Conjunto, solução. Tenho 4 terços como a solução dessa equação. Maravilha, perfeito? Gostou? Achou fácil? Essa é a hora do like, tá? Se você gostou, curte essa aula, tá bom, gente? Quanto mais curtida você der, mais o YouTube entende. Ajuda o canal aí. Vamos ajudar o canal de educação a crescer. Levar o conhecimento pra mais gente, né? Vamos lá pra letra B? Qualquer coisa você volta lá. Qualquer dúvida você volta lá. Agora vamos fazer um pouquinho mais rápido, né? Eu acho que já entendemos a ideia aqui. Ó, 25, né? O 25 só pode ser 5 elevado a alguma coisa, né? Então, o 25 é o 5 elevado a 2. Esse cara é o 25. Só que ele tá elevado a um x mais 2. Perfeito? Muito tranquilo? Maravilha. Ó, o 125 também. Ele é 5 elevado a alguma coisa. Ele é o 5 repetido 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. Dá 125. Beleza? Você vai perceber que esses números vão aparecer muitas vezes. Ó, esse cara é o 125. Só que ele tá elevado a x mais 5. Maravilha? Perfeito? Ó, a propriedade da potência. Se eu tenho uma potência elevada da potência, conserva-se a base e multiplica os expoentes. Só que aqui eu tenho uma multiplicação de dois valores, né? A gente vai usar a propriedade distributiva, né? O famoso chuveirinho, ó. Propriedade distributiva. Tranquilo, ó. 2 vezes x vai dar 2x. Então, aqui vai dar 2x. E 2 vezes 2 aqui vai dar 4. Não esqueçam disso. Muito cuidado, tá? 2 aqui 3 vezes x. Deu 3x. E 3 vezes 5 aqui vai dar 15. Bom, base iguais. Eu tenho uma potência nesse lado e uma desse. Posso cancelar as bases e usar apenas os expoentes. Olha que delícia. Olha que maravilha. Como ficou tranquilo. Tá aqui a minha equação do primeiro grau. Letra pra um lado, número pro outro. Vou jogar esse 3 pra cá, né? Ele vai vir negativo. Não tem problema nenhum. E o 4 pra lá negativo também, né? 2 menos 3 dá menos 1, né? Muito cuidado com isso. Aqui é igual a 11. Perfeito? 15 menos 4 é igual a 11. Bom, como a variável é negativa, a gente usa aquele artifíciozinho, que é multiplicar toda a equação por menos 1. Pra alterar o sinal aqui da variável. Então, x é igual a menos 11. Conjunto solução. Menos 11. Maravilha! Muito bom! Beleza, gente. Tá aí a solução da segunda equação. Espero que vocês tenham entendido aí a resolução. Tô passando pra letra C aqui, tá? Então, letra C. Na tela aqui. Perfeito. Bom, letra C. Deixa eu só ver se ela tá enquadrada. Tá, perfeito. Bom, letra C. Professor, apareceu uma fração. O que que eu faço? Da mesma forma. Fração, número inteiro, da mesma forma. Vamos pensar aqui junto comigo. O 8 fatorado, ele é o 2 elevado a 3. Sim ou não? O 125, eu já sei que ele é o 5 elevado a 3. Opa! Se o de cima e o de baixo estão elevado a 3, olha como é que eu vou escrever ele. Vou pegar o 2 sobre 5. Ambos elevado a 3. Professor, mas não tá elevado isso aqui? Sim, eu pego aqui, coloco um colchetezinho maroto aqui, ó. Olha que delícia. Colchetezinho e 2x menos 1. Olha que beleza. Maravilha? Cruzou lado, outro lado, a mesma coisa. A mesma coisa, ó. O 5 e o 4, ambos são elevado a 2, né? Então, ó, 5 sobre 2 elevado a 2. Olha aqui, beleza? 5 elevado a 2, 25. 2 elevado a 2, 4. Pô, ficou perfeito. Vem aqui e mete um colchetezinho elevado a 2x. Tranquilo? Propriedade da potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Aqui vai rolar o famoso distributivo, né? O chuveirinho. Com 2 quintos. elevado agora a 2 vezes 3, 6x, né? Deixa eu parar esses 6 aqui. Menos 3 vezes 1, vai dar 3. Isso aqui é igual. Mesma coisa, multiplica esse com esse. 5 meios. Elevado a 4x. Aí tu vem aqui e corta a base. Não, não pode cortar a base. Eu só posso cortar as bases quando elas forem iguais. Ó, professor, mas aqui é 2 quintos, aqui é 5 sobre 2. Eu sei. Eu não posso cortar as bases. Eu tenho que fazer com que elas fiquem iguais. E aí? Como é que a gente faz essas bases ficarem exatamente iguais? Ó, professor, tranquilo. Você pega uma delas e inverte, né? Passa o 2 para cima, o 5 para baixo, ou vice-versa, né? É, eu até posso fazer isso. E é isso que eu vou fazer. Só que, propriedade da potência. Quando eu tenho um expoente negativo, essa potência inverte-se a base. E ela torna-se o expoente positivo. Então, ao inverter a base, inverte-se o sinal do expoente. Então, eu posso inverter a base? Pode. Só que aí você vai ter que trocar o sinal do expoente. Porque era negativo, vira positivo e vice-versa. E aí? Inverta o que está do lado esquerdo ou do lado direito? Ó, uma boa saída é inverter o que está do lado direito. Nesse lado aqui, ó. Por quê? Porque só tem um valor no expoente, né? Que é o 4x. Aqui eu teria que inverter o do 6x e do menos 3, né? Então, vamos poupar trabalho aqui, ó. Então, 2 elevado à quinta. Olha, 2 quintos, desculpa, né? Elevado a 6x menos 3. É igual, ó. Vou inverter, hein? Sobe o 2. Desce o 5. E sinal de negativo para o expoente. Agora sim, as bases iguais. Corta, corta e vamos usar só os expoentes. 6x, 6x menos 3 é igual a menos 4x. Olha que maravilha. Letra para um lado e número para o outro. Esse 4 aqui eu vou passar lá para o outro lado somando, tá? Já vou colocar 10x, pode ser? Vocês me permitem? Muito bom. Bom, esse 3 aqui vira positivo. Então, dizemos que x é igual a 3 sobre 10. 3 e 10 não se simplificam. Conjunto solução. 3 péssimos. 2 é a solução dessa equaçãozinha exponencial. E aí, gente, gostou da resolução? Entendeu? Perfeito? Maravilha, né? Qualquer coisa eu coloco lá nos comentários. Vamos para o último exemplo aqui dessa seriezinha para a gente resolver. Professor, esquisito aqui, ó. Aqui tem 1, aqui tem 5, né? Como é que eu vou fazer os dois ficarem com a mesma base? Se lá é 5 e 1. Alguma coisa elevado, né? Vai dar 5. Como é que esse cara vai virar 5, gente? De novo, para o pedaizinho da potência, né? Se eu tenho uma base qualquer diferente de 0 elevada a um expoente, isso resulta sempre em 1. Base elevada a 0 resulta sempre em 1, sendo que a base tem que ser um número diferente de 0, tá bom? Perfeito? Maravilha? Então, é isso que vai acontecer. Olha o que eu vou fazer. 5 elevado a 2x. menos 1 é igual a 5 elevado a 0, porque o 5 elevado a 0 é 1. Ah, professor, malandrinho, né? É isso aí, ó. Cortei a base agora e aí acabou a equação, né? 2x menos 1 é igual a 0. Temos que 2x é igual, joga para lá, 1. Então, x é igual a meio. Conjunto solução, temos aí o meio como a solução dessa equação. E essa ficou até fácil, né? Essa foi tranquila, né? Beleza, gente? Tranquilo? Conseguiram entender essas 4 primeiras equações? Só que a aula não acabou, não. Agora eu separei mais duas equações um pouquinho diferentes. Essa a gente vai ter que usar uma malandradezinha, um metodozinho um pouco diferente para a gente resolver, tá bom? Não se assusta não, eu vou te ensinar. Tu vai matar tranquilo as questões que tiver nisso aqui. Vem cá comigo, ó. Não vai embora da aula, não. Sai correndo, não. Que agora que vem aí a dica suprema. Quando uma equação exponencial tiver esse formatinho aqui, ó. Uma soma, uma subtração de mais expoentes. A gente vai usar o método de substituição de variáveis. Não se assusta não, gente. É tranquilo. Eu vou passar o macete. Então eu falo assim, professor, agora com esse macete eu faço qualquer um. Vem cá comigo, ó. Primeiro passo. Tá vendo esse 13 elevado a x mais 2? Bom, como aqui também tem o x, ó. 13 elevado a x e 13 elevado a x. Você tá observando aqui, ó. 13 elevado a x e 13 elevado a x. Isso aqui vai me ser útil. Eu vou abrir essa potência usando uma das propriedades da potência. Lembra aqui, ó. a elevado a m multiplicado por um a elevado a n qualquer. Eu conservo a base e somo os expoentes. Então eu vou fazer a volta. Vou fazer isso aqui e virar isso. Beleza? Vou usar uma propriedadezinha da potência. Vê lá. Observa aí comigo que se eu não posso fazer o seguinte. Olha pra primeira aqui, ó. 3 elevado a x que multiplica um 3 elevado a 2. Deixa eu ver se eu não posso fazer isso, gente. Ó. Conserva a base, somo os expoentes. Ah, beleza. Então eu vou fazer a mesma coisa no outro lado, ó. 13 elevado a x que multiplica um 3 elevado a menos 1. Beleza. E o 84, o que eu faço? O 84 eu deixo quieto. Porque com o 84 você não consegue fazer ele virar um 3 elevado a nada, né? Porque 3 elevado a 4 dá 81. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Então 84 não vai dar não. Deixa ele quietinho aqui no canto. Agora a gente vai usar uma malandragem, ó. Olha o que eu vou fazer. Deixa eu pegar uma caneta aqui de cor diferente. Olha a malandragem, ó. Eu vou usar uma substituição de variáveis. Em matemática a gente pode fazer isso. A gente atribui arbitrariamente o valor de uma variável, ó. Eu vou dizer que 13 elevado a x é igual a y. Eu só posso dizer que 13 elevado a x é igual a k, m, w, o que eu quiser, pode. Eu usei o y ali, tá de boa. Então aonde tiver 13 elevado a x eu vou substituir por y aqui e aqui. Olha o que vai acontecer, gente. Olha a malandragem, matemática é linda, né? Ó, y, né? vezes 3 elevado a 2 dá 9, mais y novamente, vezes 3 elevado a menos 1. A gente inverte essa base aqui, né? Aqui vai ficar 1 terço, né? Porque aqui embaixo tem 1, a gente inverte. Exponente 1 a gente não precisa escrever, né? Isso é igual a 84. Olha que maravilha. Virou uma equação do primeiro grau apenas com uma variável, que é a variável y. E aí a gente resolve naturalmente, ó. 9y mais, ó, 1 vezes y dá y. Então aqui vai dar y sobre 3 é igual a 84. Tá aí minha equaçãozinha. Vou utilizar aí o metodozinho de MMC, né? Vou igualar os denominadores, beleza? Porque eu tenho uma equação, ó, tem uma variável ali que tem um 3zinho aqui embaixo, né? Então vou ter que igualar os denominadores, ó. Vou botar 1 aqui pra gente montar os nossos denominadores. O MMC entre 3 e 1 é 3, né? Aí, ó, divido por 1 vai dar 3, divido pelo próprio 3 vai dar 1, e divido por 1 vai dar 3. Perfeito? Multiplicando aqui em cima, eu tenho 27y, mas multiplicando aqui em cima, eu tenho 1y é igual multiplicando aqui em cima. Vou fazer rascunho. 84 vezes 3, eu acompanho comigo. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24, com 1, 25. Dá 252. Beleza? Maravilha. 27 mais 1 dá 28y. Isso é igual a 252. Perfeito? Logo temos y igual a 252 sobre 28. Tranquilo? Será que esse 252 é divisível por 28? Né? Se eu não souber, o que eu venho fazendo, né? Ó, uma alambragem é essa, ó. Tu simplifica, né? Dá pra simplificar por 2, né? A gente entende aqui que ambos são pares, dividem por 2. Então aqui, ó, embaixo vai dar 14, muito tranquilo. Em cima aqui, ó, 2, embaixo aqui vai dar 1. Baixa o 5 aqui, vai dar 2. 2 vezes 2, 4 sobra 1. Aí embaixo 12, 6. Beleza? Opa, dá pra dividir novamente por 2. Vamos usar a malandragem aqui. Vamos ver até onde a gente chega. Ó, 12. Baixei o 12 por 2, dá 6. E 6 por 2, dá 3. 63. E aqui, 14 por 2, dá 7. Ah, maravilha, né? 63 dividido por 7 é igual a 9. Isso aqui a gente sabe que vai dar 9. Acabou. Essa é a solução? Não, não. Essa não é a solução. Nós achamos o valor de y. Só que essa equação, ela é na variável x. E aqui no início eu usei uma malandragem e falei que x, que 3 elevado a x é igual a y. Logo, a gente tem que substituir novamente o valor. 3 elevado a x é igual a 9. E eu tenho uma equaçãozinha simples, tranquila, que essa eu sei resolver, que fica da seguinte forma. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 2. Corta as bases. Temos que x é igual a 2. Essa é a minha solução, né? Conjunto solução. Temos o 2 como resposta. Maravilha, perfeito? Gostaram, gente, da solução? Ó, vou pra segunda ali pra encerrar essa aula com chave de ouro, hein? Professor, mas a segunda é do mesmo jeito? É assim? É. É, mesmo jeitinho. Só que ali tem um detalhezinho que vai acontecer diferente, que aparece isso muito em questões de concurso, esse tipo de equação, que vai virar uma outra equação. Calminha aí, olha só. Se liga aqui comigo, ó. Vamos fazer o seguinte, né? Ó, tem um 3 elevado a x, né? Professor, mas é sempre 3 elevado a x que eu vou... Não, qualquer uma. Se você observa, se ele tiver um padrão em uma e outra em outro lugar, você foca nesse padrão aqui. É porque foi uma coincidência ser 3 elevado a x, tá? E esse 9 aqui? O 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. só que ele tá elevado a x, perfeito? Menos o 3 elevado a x é igual a 6, né? O 6, você também não consegue fazer muita coisa com ele, não. O 6 fatorado de 3 vezes 2. Mas isso eu não consigo fazer, não. Bom, aqui o padrão é o 3 elevado a x, tá? Eu tenho que olhar pra ele. Só que aqui é uma potência elevada de outra potência, né? Vê se eu não posso escrever ela assim, ó. 3 elevado a x. 3 elevado a 2, inverter ela. Posso? Posso, não tem problema nenhum, porque eu vou multiplicar os expoentes, tanto faz a ordem. Ah, professor, você é malandrinho, né? Você usou ali uma trocazinha pra fazer o quê? Pra dizer que, a mesma que a brincadeira que fez na outra, falar que 3 elevado a x é igual a y, é exatamente isso que eu vou fazer. 3 elevado a x é igual a y. Ah, muito bom. Gente, não é sempre 3 elevado a x, não. Pode ser qualquer valor. 2 elevado a x, 5 elevado a x, aparece sempre assim, tá? Fica ligado aí que é sempre 3, não. Por uma coincidência. Então, agora o que eu vou fazer? No lugar de 3 elevado a x, eu boto y, né? y elevado a 2, menos o y, novamente, é igual a 6. Bom, como nós temos uma equação que tem uma variável elevada ao quadrado, outra variável elevada a 1 e um número independente, isso aqui tá com cara de equação do segundo grau, né? Então, deixa eu passar aqui pro lado, né? Pra gente não descer muito. Deixa eu botar uma linha aqui. E vamos, me permitam continuar aqui, ó. Vou jogar esse 6 aqui pra dentro. y elevado ao quadrado, menos y, menos 6, é igual a 0. Tá aí a equação do segundo grau, que você pode resolvê-la do método que você achar melhor. Você pode usar o método da formulazinha de Bhaskara ou soma e produto. Fica à vontade. Eu vou usar um Bhaskarazinho aqui, tá? Mas se quiser fazer soma e produto, vai fundo, não tem problema nenhum. É até tranquilo aqui, ó. São dois números que somados dão 1 e que multiplicados dão menos 6. Vai fundo, não tem problema não. Vou fazer um Bhaskarazinho bem rapidão aqui, ó. b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. Então, delta é igual a 1 ao quadrado, é 1. Menos menos vai dar mais. 4 vezes 6, 24. Delta 25, né? Então, nós temos que y é igual a menos b, né? Como b é negativo, vai menos com menos, já vai dar mais. mais ou menos a raiz de 25, que é o delta, que é igual a 5. E 2 vezes o A, que é 1. 2 vezes 1 dá 2. Vamos para o y1 e o y2. São as duas respostas da minha equação. Vamos lá. 1 mais 5 dá 6, que dividido por 2 dá 3. 1 menos 5 dá menos 4, que dividido por 2 dá menos 2. Bom, essas são as soluções? Não. Agora vem cá comigo. Deixa eu trocar aqui a corzinha, para a gente poder trabalhar. Deixa eu botar uma diferente aqui, só para destacar. Vai ficar aqui bem diferentão. Pronto. Bom, temos duas respostas, né? 3 elevado a x é igual a 3. Então, para essa primeira aqui, x é igual a 1. Concorda comigo? Beleza? Porque aqui tem um 1zinho em cima. Corta, corta. x é igual a 1. Para essa segunda solução, temos que 3 elevado a x é igual a menos 2. E aí a gente cai num probleminha, porque se a base aqui é positiva, a base é positiva, e está dando um resultado negativo, não existe essa possibilidade, mesmo que o expoente seja negativo. O expoente negativo só inverte a base, não inverte o sinal da base. Então, isso aqui é impossível de acontecer. Então, nós temos que a solução, perdoe-me, temos a solução, é apenas o x sendo igual a 1. Essa é a solução da minha equação exponencial. Beleza, gente? Tranquilo? Se você gostou da aula, gostou da solução, sobrou qualquer dúvida, não esqueçam, coloca lá no comentário. Agora, se você gostou, curte, compartilhe. Valeu, gente! Um abraço aí, até a próxima aula. Tchau!